A mamãe trouxe o filho de 9 anos para vacinar. É importante. É mais uma preocupação com o coletivo, né? É de chegar ao fim essa pandemia. Para ajudar a impulsionar a vacinação infantil contra a Covid-19, o governo do estado também entra em ação a partir de agora. Goiás é o 15º estado em percentual de crianças vacinadas. Para incentivar a vacinação, um evento de dia D está sendo organizado para o próximo dia 19. Dia D será mais uma oportunidade para que os pais possam levar os seus filhos nessa faixa etária para se vacinar. É bom lembrar que é uma vacina eficaz e segura e protege contra os casos graves e óbitos. Até esta terça-feira foram aplicadas cerca de 86 mil doses. Crianças entre 5 e 11 anos em Goiás somam 726 mil pessoas. O índice de aplicação ainda está baixo, só 11%. Em Goiânia, a situação é um pouco melhor. De acordo com números da prefeitura, 36 mil das 120 mil crianças desta faixa etária já receberam a vacina. A campanha quer esclarecer os pais sobre a segurança e os benefícios da imunização. Muitas crianças têm contraído a doença e têm necessitado de hospitalizar. Então, os pais precisam aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, uma vacina tão sonhada para combater essa pandemia e procurar se vacinar. E ainda, oriento mais, o dia D está programado para o dia 19 de fevereiro. Caso os pais tenham condições de levar os seus filhos antes desta data, aproveite a oportunidade. Quanto mais cedo se vacinar, menor o risco dessa criança contrair essa doença. Já existe uma sala de vacinação contra a Covid-19 exclusiva no Hospital da Criança e do Adolescente. Ela funciona aos sábados, das 8 às 4 da tarde, para facilitar a vida daqueles pais que trabalham durante a semana. As equipes estão preparadas para receber, acolher essas crianças e disponibilizar essa vacina de forma segura e com qualidade.